Vai na frente aí E aí E aí Maurício Está rápido dessa vez Vou atropelar E aí E aí, você está aqui, está aqui, está aqui. Você está aqui, está aqui. E aí, pode eu te esperar um pouco por aqui, por favor? Porque você tem um novo prototipo. Eu vou te dar um? Não. Ok.